A dica de hoje é muito especial, como lidar com pessoas difíceis, seja no trabalho, na família, no clube, na igreja, em todos os lugares. Existem pessoas difíceis, que tem uma personalidade forte, que são contra tudo e todos, reclamam de qualquer coisinha. Bom, a primeira dica é você ter compreensão e aceitar as opiniões da pessoa e sempre trocar de lado com ela. Às vezes ela pode sim ter razão, mesmo que a maneira dela dizer, a maneira dela expressar não seja talvez a mais indicada. Olha, vale a pena você tomar muito cuidado para não bater de frente com esse tipo de pessoa, para não criar atritos. Existem pessoas que são difíceis por vários problemas, até mesmo a timidez causa impactos com os que estão à sua volta, fazer reclamar de tudo, infelicidade pessoal, depressão, uma série de pequenos problemas no dia a dia da pessoa. Nós nunca sabemos o que acontece de fato no coração e na mente do outro. Por isso a tolerância é a palavra de ordem no nosso dia a dia, o amor ao próximo e principalmente a atenção e respeito. E se você tiver a oportunidade, diga claramente para a pessoa, fulano, eu gostaria de dar uma mensagem para você, um toque. Olha, você reclama de tudo, experimenta reclamar menos, experimenta colocar defeito em menos coisas durante o dia. Sua vida vai melhorar, você vai se tornar uma pessoa mais leve, mais tranquila. Com certeza, além de você ajudar essa pessoa, você estará com o coração e com a alma muito mais tranquila. Pense nisso, a gente se encontra a qualquer momento aqui nas redes sociais. Pense nisso, a gente se encontra a qualquer momento aqui nas redes sociais.